É DJ Adalto Sample batendo forte no seu coração Alô! Sample é de gasto! É DJ Adalto Sample batendo forte no seu coração É DJ Adalto Sample batendo forte no seu coração É DJ Adalto Sample batendo forte no seu coração É DJ Adalto Sample batendo forte no seu coração É DJ Adalto sempre batendo forte no seu coração